Todos os beijos que eu te vejo Passa o meu amor O meu amor já chega Até que eu volto Eu vou levar General, entre cabeças Na ponta do esforão Apolha no nome da vida A vida é B Vida com ele pra me esquecer Vai pra ele E na vida ninguém fez Você tem que me dizer Que eu te vejo Eu vou levar 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 Eu vou levar